Muita gente é dependente de cifra porque não sabe o que eu vou te contar. E se você ainda não toca de ouvido, é porque você ainda não enxerga as músicas como sequências de graus do campo harmônico. Então presta atenção nesse exemplo aqui. Campo harmônico de Sol. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Faz tudo igual. 1, 2, 3, power chord. 4, 5, 6. Progressão manjada. 1, 5, 64. 1, 5. Comenta aqui embaixo que música que você lembrou. Outra progressão manjada. 6, 4, 1, 5. Outra progressão muito manjada. 6, 5, 4 e 3 maior. Eu gravei um vídeo te explicando tudo o que você tem que estudar pra tocar violão de ouvido. É só você clicar nesse link que tá aqui embaixo. É só você clicar nesse link que tá aqui embaixo.